Bom pessoal, agora que saiu o iPhone 14, várias pessoas chegam aqui no canal me perguntando se o iPhone 13 vale a pena, iPhone 12, iPhone 11 vale a pena. O link dos iPhones estão aí na descrição, tá bom pessoal? Os preços mais legais do Brasil aí pra vocês. E cara, com certeza o iPhone, se acima de 64GB, pra quem utiliza mesmo o celular, sabe? Se você precisa utilizar o aparelho, você trabalha, você anda pra cima e pra baixo, baixa bastante aplicativo, você gosta de fazer suas fotos, seus vídeos, cara, acima de 64GB vale muito a pena, tá galera? Pega um de 128, é bem tranquilo, cara, a maior parte das pessoas precisa de um iPhone de 128, não precisa, sabe? Você não precisa de 256, 512, não tem necessidade, entendeu? A não ser que você realmente vá produzir muita foto, vá fazer muito vídeo, você é aquele tipo de pessoa que guarda muita informação dentro do smartphone. Eu particularmente não acho legal, né? Você ficar guardando um monte de coisa no seu aparelho, porque você pode perder um dia, sabe? Pode acontecer alguma coisa e seu aparelho desaparecer. Então, acho que quanto mais limpo o aparelho tá, além de você garantir a performance mais alta dele, né? Ele vai te entregar o máximo que ele consegue te entregar, você também fica mais seguro. Então, se você tem um uso mais avançado, você realmente precisa, pega acima de 64GB, é muito importante. Agora, se você tá ali com a grana contada e você não vai utilizar muito, cara, se tiver aparecer iPhone aí, eu não sei se XR, né? iPhone, cara, o 7 eu já não indicaria tanto por conta das atualizações, 8 já tá chegando no fim da vida útil dele. Assim, o aparelho, se tiver na sua mão, vai funcionar perfeitamente, entendeu? Aí, esses iPhones aí até o 6S funcionam, cara, tranquilo. A única questão é a parte de atualização, que é a problemática. Você vai ter ali a maior parte do sistema, né? Dos aplicativos não recebendo mais atualizações. Então, quanto mais moderno, mais novo for o seu iPhone, vai compensar pra você. Agora, pô, os iPhones antigos valem muito a pena, mas assim, galera, se você tiver condições, vai pra última versão, né? Sempre quem tem a última versão, acaba utilizando mais o aparelho, porque sempre que acontece alguma coisa nova que é lançado, a prioridade da Apple vai ser atender os smartphones que são mais tops, né? Os smartphones estão numa categoria acima e a categoria mais atual, né? Então, se você puder pegar o iPhone 14, atualmente, que foi o último lançamento, é o melhor de todos os mundos, né? Agora, se você não puder e você estiver pensando nos outros iPhones, cara, pode ficar tranquilo. A Apple é muito competente. É uma coisa, pessoal, que vocês podem ficar muito tranquilos, é o fato do quê? A Apple só tem um iPhone, entendeu? A Apple não tem um milhão de smartphones. Então, assim, quando ela faz um iPhone, o iPhone é bom. E o iPhone, cara, dentro de cinco anos, o iPhone se garante. A realidade é essa. Em cinco anos de criação, o iPhone continua funcionando muito bem, continua saindo top. Mas é aquilo, vai pegar iPhone usado, meu, toma muito cuidado, tá? Porque tem muito iPhone usado que está com peça trocada, peça tirada, peça da Apple não é barato. Então, tem gente que tira a peça dos smartphones para poder montar e viram verdadeiros frankstens, né? Que é um smartphone bonito. No caso, seria o contrário, né? Por dentro, né? Ele vira um frankstens por dentro, que é um smartphone horrível por dentro, mas bonito por fora. Cara, tem muito iPhone usado que está nesse patamar aí, pessoal. Então, toma muito, muito cuidado se você vai pegar um iPhone usado de alguém que você não conhece, de uma loja que você não conhece, pega garantia, sabe? Olha os parafusos para ver se não está mexido ali, vê a vedação do aparelho, vê a qualidade de tela, testa tudo, testa a câmera, baixa alguma coisa no smartphone, exclui. Faz muito teste se você vai pegar usado, porque tem muita gente se dando bem mal pegando iPhone usado. Agora, novo, cara, sem problema nenhum, se você está pegando zero aí, a gente encontra iPhone 11 zero ainda, iPhone 12 zero na caixa lacrado, iPhone 13 lacrado também, tem bastante coisa. Acesse os links na descrição quem está buscando iPhone e também se inscreve no canal e deixa o like, eu trago muitas dicas legais, né? Mas vale a pena, as outras versões com certeza valem muito a pena. Tem muita gente que tem iPhone mais antigo aí e é super feliz e não está pensando em trocar tão cedo, né? Não está pensando em se desfazer, em trocar, pegar outro tão cedo, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, acessa os links se você está buscando iPhone aí na descrição para vocês poderem conferir. Muito obrigado, pessoal, até o próximo vídeo.